Oi Boa noite, nós somos Amanda Neubann Somos E nós vamos tocar aqui um velho blues para vocês O Oxygen Great Balls of Fire De? De Jerry Lewis De Sessenta e Ferala Bons tempos No três Um, dois, três e... Está muito rápido Ninguém sabe o que você está fazendo Então vamos de novo Foi longe demais Vamos de novo então, vamos lá Onde é que a gente foi?